Quando eu ando cortando o meio fio Eu sei que nunca é tarde pra tentar entender porquê Que a leve brisa corta o campo à noite E a lua vai descendo ao horizonte Espero poder não esquecer de fascinar Chorar na despedida Remendar um bom coração partido Mesmo usando agulha e linhas fluídas Polaroites, barulhos distorcidos Celebrações, amigos reunidos Fumaças de cigarro, solos dissonantes Cortam o ar, amigos importantes Espero poder não esquecer de fascinar Amar você ainda Voltar pra casa e te imaginar Cantar, cantar, vai eu dormir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não significa agora que eu esteja triste Não é a minha intenção de vender chatice No para-brisa dela de um cinema mudo A leve brisa bate o rosto agora enxergo as nuvens Não vou nascer dirigindo a nova vida Celebrações, todos amigos de uma vida Espero poder não esquecer de fascinar Amar você ainda Amar você ainda